Música Tudo bom pessoal? Vou falar com vocês hoje a respeito de uma pergunta que me fizeram Eu tive ontem uma reunião com um cliente meu E foi curioso, eu até prometi pra ele que eu gravaria esse vídeo Entendeu? Eu tô gravando Ademar, obrigado Excelente a pergunta que você fez, muito bacana Com certeza é algo que pode... Eu já devia ter feito esse vídeo, na verdade Então eu vou fazer porque eu acho que é muito útil pra vocês Tá bom? O Ademar queria saber Eu acho que da nossa conversa inteira A grande preocupação dele era Como criar os filhos nos Estados Unidos Mas isso eu vou fazer um outro vídeo falando isso pra vocês Até porque eu não tenho essa receita mágica Mas eu vou contar um pouco do que eu vivi Mas hoje eu vou falar pra vocês Sobre uma pergunta que ele me fez que foram Quais foram as minhas principais dificuldades Quando eu cheguei nos Estados Unidos E quais foram os meus principais erros Quando eu cheguei nos Estados Unidos Eu tenho certeza absoluta Eu tento passar um pouco aqui pra vocês Eu vou sempre pelo caminho mais cauteloso Não quer dizer que seja o 100% garantido Até porque não existe, né? Cada pessoa tem um perfil Cada pessoa tem uma forma de agir Cada pessoa tem uma forma principalmente de reagir A determinadas situações Mas eu tento evitar que as pessoas cometam Os mesmos erros que eu cometi Então eu tento colocar um pouquinho ali Eu acho que é muito bacana disso E eu gosto muito de trazer às vezes Alguns erros que eu cometi pra vocês Ou de experiências que a gente vive com outras pessoas Porque eu acho que a gente acaba minimizando As pessoas olham e falam Poxa, eu tava indo por esse caminho Será que eu não vou agir da mesma forma? Pode ser que esteja errado Deixa eu pensar Meu propósito com o canal Como eu disse pra vocês várias vezes É abrir a cabeça de vocês Pra que vocês possam ter uma melhor visão, tá? Antes de falar sobre isso Eu quero recomendar pra vocês A revista Money desse mês Eu gostei muito dela Tá muito, muito mesmo Eu leio poucas revistas Eu não gosto muito de revistas Eu assino algumas fontes de informação Que eu leio eletronicamente Eu gosto de pegar meu notebook Abrir em cima da minha cama de noite Começar a ler Começar a pesquisar Começar a copiar algumas coisas Deixar numa pastinha Pra eu ir lendo depois Então assim Eu gosto de fontes mais frescas Mas essa revista Ela fala do Investor's Guide Pra 2019 E ela traz uma série de coisas aqui Que eu acho que vale a pena Pra vocês abrirem a cabeça Então Se eu acho que tá tudo certo aqui Não Se eu faria metade Do que eles estão dizendo aqui Também não Mas Eles têm algumas informações aqui Muito bacanas Que eu tenho certeza Que quem pensa Em colocar um pezinho No mercado externo Vai ter muita coisa bacana Aqui pra vocês ficarem Antenados Olhando Olha Pode ser que aquele caminho Seja bacana Tá bom Muita coisa inclusive Que eu já tinha falado Lá em outubro Não vendo pra vocês Certo Vamos lá Como é que foi A minha vinda Pros Estados Unidos Ela não aconteceu Do dia pra noite Como vocês sabem Eu tenho a guarda Do meu filho Desde que ele tinha Dois anos de idade Sempre fui eu E ele Ele e eu Era a minha prioridade Na minha vida Depois que eu me separei Da mãe dele Eu fiquei com ele Tinha um relacionamento Ótimo com ela Até ela falecer Em 2016 Infelizmente Porque eu realmente Tinha um relacionamento Muito bom com ela E Quando eu resolvi vir pra cá Eu tinha Algumas Alguns pontos Primeiro Eu já tinha empresa Aqui em sociedade Com o Albert Então Aquilo Me dava Um Um norte Eu tinha ali Um norte Do que eu Poderia pensar Nos Estados Unidos Eu tinha uma participação Muito atuante Nessa empresa Mas no braço Brasileiro Então o que eu Continuei fazendo Quando eu cheguei aqui Nos Estados Unidos A ponte Entre a Toledo Associados No Brasil E a Infinite Que era a empresa Aqui nos Estados Unidos Na qual eu era sócio Com o Albert Eu fazia toda a parte Brasileira E ele fazia toda a parte Americana Com o tempo Eu fui comprando A parte do Albert E isso acabou virando A Loyalty Mas isso demorou anos Pra que eu conseguisse Comprar a totalidade Dessa empresa E agregar novos Sócios Agregar novos negócios A gente começou A expandir Pra algumas outras áreas Mas até então O que vinha de dinheiro Pra mim Até pelo meu acordo Com esse meu sócio Era Era o quinhão Dos leads Gerados No Brasil E da minha prestação No Brasil Que trazia coisas Para os Estados Unidos Então Ela não era suficiente Pra me bancar aqui Mas paralelamente A isso Eu também já falei Isso pra vocês Eu tenho Uma A minha empresa No Brasil A minha advocacia Da qual eu tenho Outros sócios No Brasil Mas eu fui o fundador Eu sou o majoritário Dela Então eu tenho Eu tenho uma renda Dela Eu gero clientes Pra ela E eu trabalho Pra ela E eu trago leads Pra ela Isso desde 2002 Isso me dá Uma renda mensal Fora essa minha renda mensal Eu tenho as empresas Que eram do meu pai Quando meu pai faleceu Isso veio Pros herdeiros dele Pra minha mãe Que era meieira Então Isso acabou me dando Uma sustentação Financeira Que Era uma preocupação A menos Que eu tinha que ter Quando eu vim pra cá Não quer dizer Que eu vim pra cá Com milhões de dólares Gastando pra todo lado Não Pelo contrário Eu nunca quis mexer Nessa minha fonte No Brasil Até porque eu tinha Um outro planejamento Que era ir comprando Quinhões De outras empresas De outras empresas Da qual eu era sócio Pra eu aumentar A minha participação Societária E consequentemente Pensar num plano De previdência Futuro E uma renda Passiva Então assim Eu sempre tive Eu sempre tive isso Claro na minha cabeça Então eu queria trazer A menor quantidade possível Que eu pudesse Do Brasil Então eu tinha Que gerar Essa empresa Da qual eu tinha A sociedade Aqui nos Estados Unidos Ela tinha que gerar Dinheiro Mas ela não gerava O suficiente Pra pagar minhas contas Muito menos Pra eu pagar As contas Do basquete Do meu filho Que meu filho joga Desde sempre Desde que ele chegou Então Isso E isso tem um custo Muito alto Porque ele joga Num nível Diferenciado Ele tem treinadores Diferenciados Ele tem um custo Diferenciado Então a minha Principal Preocupação Era essa Como é que eu ia Estruturar essa conta Sem dilapidar Patrimônio Que eu sugiro Isso pra vocês Também Eu faço isso Pra muitos clientes Que pensam em vir Daqui um ano Daqui dois anos Daqui três anos A gente faz Toda essa programação E esse planejamento Muitas vezes até Já começando a gerar renda Dentro dos Estados Unidos Pra eles sentindo Esse mercado Antes de Vir pra cá Sugiro que vocês Comecem a pensar Nesse sentido Eu vou gravar Um outro vídeo Pra vocês Talvez semana que vem Uma outra pergunta Que me fizeram Poxa Eu preciso sair do Brasil Pra começar a ter Uma renda Nos Estados Unidos Segura Sem aventurismo Gente Pelo amor de Deus Sem Ah Eu vou Colocar dinheiro Em XYZ No nome do José Gente Isso é pedir Pra ter problema Tá Negócio seu O seu nome Da sua forma Você toca isso Com certeza absoluta Você vai ter segurança Nisso Mas enfim Voltando então Eu Esse era meu principal Medo Não vou usar medo Que eu não gosto dessa palavra Esse é meu principal receio Porque ele não me parou Eu continuei vindo Depois eu precisava cuidar De todas as questões legais Da mãe Do meu filho Porque eu tinha uma série de situações Eu precisava de uma autorização dela Mesmo eu já tendo visto Pra vir para os Estados Unidos De trabalho Eu não Eu precisava da autorização dela Pra vir com o meu filho Eu tinha guarda dele Mas eu não tinha Ela 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 Tava viva Ela tinha direito de vê-lo Ela tinha Ela tinha contato com ele Então não era assim Simplesmente Pega Põe nele na mala E vamos embora Não era assim Então eu precisava convencê-la E fazer todos os procedimentos jurídicos Inclusive junto ao consulado americano Em São Paulo Pra que ficasse tudo certinho Com essa questão de trazer também O meu filho comigo Depois eu precisava ver casa E eu vim Umas 3, 4 vezes antes de me mudar Eu vim antes É Pra ver uma série de outras coisas E eu não pensava Em 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 verificar Eu sempre vinha Ficava um tempo Pra estruturando tudo Depois eu voltava Vinha Ficava um tempo Estruturava um pouco mais Voltava Vinha Ficava outro tempo Estruturava Voltava Tempo que eu tô falando pra vocês Não é 6 meses É 15, 20 dias Tá Ah E aí bacana Chegou o dia Vamos mudar Como é que eu faço Como é que era meu filho com inglês Ele já Ele estudava Ele tinha 4 anos Mais ou menos Ele estudava numa escola bilíngue Desde os 2,5 Então ele falava bem o inglês Assim Lógico Uma criança de 4 anos Vamos falar gírias E uma comunicação mais rápido Não Não é assim Mas ele falava Ele arranhava bem o inglês Ele falava bem Ele entendia bem Quando ele veio pra cá Eu tive sim Uma dificuldade Nos 6 primeiros meses Com o inglês Porque A gente sentia Eu sentia Muito Que ele Ele tinha dificuldade De entender inglês Mais rápido E a gente não foi Muitas vezes O Orlando é mais fácil Para as crianças E eu não sou a favor Das facilidades Eu falo isso pra todo mundo Eu acho que se você Pensa realmente Em vir e se enturmar Na cultura americana Você tem o mínimo Que você deve Respeito a cultura americana E falar o mínimo possível A sua língua O máximo possível Em inglês Ou seja Quanto mais distante De comunidades Seja hispana Seja brasileira Principalmente Eu acho que é melhor Pro seu filho Pra ele aprender melhor Pra ele assimilar melhor Pra ele se realmente Entrar na cultura Com todo respeito E fazer parte Daquilo Então aquilo Foi muito importante Mas mudou Totalmente A vida do Rafa Quando eu coloquei O Rafa Num time grande De basquete Por que? No time grande De basquete Nós não estamos Falando de tênis Nós estamos Falando de basquete Nos Estados Unidos É um dos principais esportes Jogado Por grande maioria Negra Então o que que acontece Os negros tem O vocabulário deles Eles falam muito rápido E com alguns slimes Algumas Algumas gírias Que são típicas dele Aquilo fez o Rafa Aprender absurdamente Absurdamente Eu falo isso pra vocês Com muito respeito E muito carinho A maioria dos heróis Do meu filho São negros Lebron James Dwayne Wade Dwayne Wade mora aqui em Miami O Rafa é mega fã dele E tem pôster Do Dwayne Wade Na verdade o Rafa deve ter Uns 4, 5 pôsters No armário dele No quarto dele Eu não deixo colar na parede Porque fica descasca Fica horrível Eu não permito Maluquerice Eu acho que O quarto tem que ser Um lugar respeitado E limpo Mas eu permito Que ele coloque ele no armário No armário dele Tem fotos De 4, 5 jogadores Todos eles são negros São os heróis dele Com todo o respeito Que ele tem pelo esporte E isso ensinou demais Meu filho A entrar na cultura E a se familiarizar Com o inglês Porque quando ele criou Os ídolos na cabeça dele Ele olhava de longe Quando ele começou A ver essas pessoas De perto Quando ele começou A ir nos jogos E ver o Dwayne Wade Ali na frente dele O Whiteside Na frente dele Jogando Inclusive eles treinam No mesmo centro de treinamento Que o Rafa treina O Zaire Filho do Dwayne Ele treina No mesmo centro de treinamento Na mesma hora Que o Rafa treina Então ele começou A olhar Essas pessoas E ver que essas pessoas Eram reais E estava ali do lado dele E aí ele queria Ser aquelas pessoas Ele queria estar perto Das pessoas Ele queria se comunicar Com elas E uma das formas De ele se comunicar Era aprendendo inglês Era agindo como elas Era falando como elas Era se enturmando No mesmo meio delas E isso foi um Nossa senhora Isso foi sensacional Porque fez com que ele Criasse uma paixão Pela língua Pelo país Pelo esporte E tudo mais Isso me abriu Um monte de porta Porque eu fiquei Muito mais tranquilo E tirei realmente Uma preocupação Que eu tinha Com relação a essa situação Erros que eu cometi Bom Eu tive Eu tive Algumas proximidades Com brasileiros Eu tive dois brasileiros Inclusive Que foram Que foram Foram parceiros meus Eu não diria sócios Eu diria parceiros Não foi muito legal Eu Eu confesso pra vocês Que eu fiquei bem 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 magoado Bem decepcionado Porque eu Com todas as minhas sociedades Como americanos Eu nunca tive problema Mas com brasileiro Eu tive Nessas duas oportunidades Com duas pessoas Totalmente distintas Em situações Distintas Então Eu sou mais criterioso Hoje Nesse tipo De sociedade De parceria Eu Outros erros Que eu cometi Talvez Eu quis economizar Em algumas situações Eu Fui Pra um Meu primeiro escritório Em sociedade Com o Albert Era num lugar Muito pequeno Muito pequeno mesmo E mais afastado E eu sempre brigando Com ele Teimando com ele Falando Olha O Albert Japonês Americano Mas de ascendência Japonesa Então aqui Sempre Ele era muito Certinho Muito regradinho Não A gente precisa economizar Porque aqui A gente vai sobrar mais A gente vai fazer aquilo E eu sempre dizendo Pra ele Olha Albert Eu acho que se a gente Estiver num lugar melhor A gente vai se diferenciar Ah não Então vamos pra brica Não Brica Tá todo mundo na brica Eu brico As pessoas se Matam o outro Lá na brica Eu falo Não quero isso Eu quero estar longe Eu quero estar distante Eu quero ter o meu Cantinho Eu quero Eu respeito todo mundo Vocês não Por mais que eu discorde Da posição de alguém Ou por mais que eu saiba Alguma coisa de alguém Eu aprendi que a gente Guarda isso pra gente Meu pai sempre dizia Que as pessoas Têm seus próprios valores E quem não tem Cai sozinho Você não precisa Empurrar ninguém Eu acho que quando você Toma a iniciativa De empurrar alguém Você encostou na pessoa E se ela tá suja Você sujou sua mão Junto com ela Então eu prefiro Não agir dessa forma E eu vi muitas vezes Isso acontecer E eu muitas vezes Na expectativa De evitar Justamente fazer parte De algumas coisas Eu acabava Eu acabava Empurrando as pessoas E não empurrando No mau sentido Mas pra elas Se distanciarem De mim Quando na verdade Bastava eu ficar quieto Bastava eu Tá bom E deixava pra lá Falar Tá bom então E toca tua vida Toca a minha Então eu aprendi isso Isso foi um erro Que algumas vezes No passado Eu cometia Eu entrava em Conflito Discussão E não Não quero saber de você Não Você isso Hoje eu não faço mais isso Eu acho que cada um Fala o que quer Do jeito que quer E o problema de cada um Meu pai dizia Também cada um Dá o que tem Então a gente A gente avalia muito Por relação a isso Outro erro que eu cometi Foi Às vezes ser cauteloso demais Não diria pra vocês Que eu iria ao extremo Não é meu perfil Eu não gosto De riscos extremos Eu não gosto de nada Que fuja muito do controle Eu acho que existe Uma linha muito tênue Entre você Fazer alguma coisa Assumindo riscos Mas ter esse risco No seu controle Opa, começou a dar errado Calma Segura Trava Pra não perder Manter Pelo menos Eu acho que tinha Algumas situações Em que eu fui cauteloso Ao extremo Eu segurei demais Eu travei demais Algumas situações Uma delas Eu estou cometecendo Até hoje Que é a questão Dos rental communities Muita gente Está me pedindo Pra gente Não, Daniel Solta, solta Vamos fazer A gente entra junto A gente coloca junto Eu tenho dois amigos meus aqui Que já construíram Bastante coisa comigo aqui Eles têm uma capacidade Financeira bacana E eles estão O tempo inteiro Falando pra mim Daniel, vamos fazer Vamos fazer A gente testa Faz um negócio pequeno Se der certo Aí você abre Isso aí pra outras pessoas A gente Todo mundo ganha Mas eu ainda Eu preciso aprender Eu acho que agora Vai ter aí Daqui Uma semana e meia Vai ter aí O congresso Do Grand Cardone Eu quero ir Quero assistir Alguma dessas palestras Pra aprender Deu um pouco mais Eu tenho feito Alguns outros cursos Eu tenho feito Um coach com Dan Lok Que tem me aberto Uma série de possibilidades Na cabeça De situações Que muitas vezes A gente fica inseguro De fazer Por receio De não conhecer Quando a gente pega O conhecimento A gente fala Pô, a gente às vezes Até tem ideias Mais legais Do que a gente tinha Então assim Eu acho que eu preciso Amadurecer um pouco mais E humildemente falando Eu acho que a gente Vai amadurecendo na vida Eu tenho 43 anos Já já 44 Tem bastante tempo ainda Pra gente aprender Muita coisa E eu tenho certeza Que a gente vai Conseguindo fazer Então gente Se eu pudesse Dar uma sugestão Hoje pra vocês Pra quem pensa Em vir pros Estados Unidos Vocês vão errar É normal Todo mundo erra Todo mundo Errando Que a gente vai aprendendo E fazendo as coisas Cada vez melhores Mas se vocês puderem Escutar um pouco mais De pessoas Que estão aqui Há muitos anos De pessoas que Não do achismo Não de grupo de Whatsapp Não de grupo de Facebook Nossa senhora Eu já falei isso pra vocês Um monte de vezes Às vezes as pessoas Vêm me perguntar umas coisas Tiram o print da tela E me mandam Eu olho e falo Meu Deus Que asneira Essa pessoa não tem ideia Do que ela tá falando Não erra nada disso Aqui Ela tá falando Porque ela tá falando Ela ouviu do vizinho E vai fazer besteira Então se vocês puderem Realmente Calma Pensa Planeja Tenta Tenta não cometer Os mesmos erros Das outras pessoas Às vezes o acerto Pode ser diferente Pra você Porque ela tem Um perfil diferente Mas às vezes o erro É comum A muitas pessoas E se você começa A prestar atenção Nos erros Você com certeza Absoluta Vai minimizar Imensamente A possibilidade De você cometer O mesmo Tá bom Planejamento Cuidado Você com filho Sozinho Alguém falar pra mim Ah é muito difícil Criar filho sozinho Não é Eu fiz o meu sozinho Minha vida inteira Tá Não é Quando você faz com carinho Você faz de coração Você vai pra cima Você consegue Estudando Eu tava estudando Nos Estados Unidos Sempre fui pra aula Ele vinha comigo Com chuva Com neve Ele vinha comigo Não tinha problema nenhum A gente continuava Junto E se virando Então assim Pra mim Isso não é desculpa Filho não é desculpa Pra deixar de fazer alguma coisa Medo não é uma palavra Que faz parte Do meu vocabulário E eu acho que Quando a gente Realmente tem fé A gente consegue Buscar muitas coisas Legais na vida da gente Tá bom Grande abraço Obrigado Fiquem com Deus